Música Saístes para um campo de batalha Pra lutar contra o inimigo Deixando sua família e sua casa Emplendando o perigo Soldado está fortemente armado Mas foste surpreendido Alguém lhe atacou de forma súbita E o soldado foi ferido Na terra fria em grande agonia Muitos passam em frente e olham Passou um sacerdote e um levita E lhe deixaram sem respostas O sangue enxorra das grandes feridas E aproxima sua morte Mas vem genando o samaritano E o soldado não morre Não, 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 não Soldado ferido, coxiz, desprezado O samaritano te pega em seus braços Levanta teu corpo e cura as feridas Te dá o alimento Te ver com a minha vida Te deu novas vestes Te deu mais um som Te encheu do espírito E te purificou Te fortificou E te fez Soldado vencedor Cante Agora o hino da vitória Já podes cantar Cante Pois já foste restaurado E podes cantar Cante É soldado valoroso Pois ferido Não estás mais Cante Levante a sua cabeça Pois Deus te chamou Cante Só vê uma arma de bênção Valor Agradeço a Deus Que te chamou E te fez Soldado vencedor Receba O poder Vitória E a graça De Deus Seja Topedário Da vitória Que Deus Já te deu Saiba Que o nosso Deus Jamais Te desamparará Veja O exército De anjo Que neste lugar Senta O poder Do Espírito São Do fogo Apesa A dor Agradeço A Deus Que te chamou E te fez Soldado vencedor Oh 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 Cante Agora o hino Da vitória Já podes cantar Cante Pois já foste Restaurado E podes Cantar Cante É soldado Valoroso Pois querido Não Estás Mais Cante Levante a sua Cabeça Pois Deus Te chamou Cante Sua fé Abraza Agradeço A Deus Que te chamou E te fez Soldado vencedor Soldado vencedor Vencedor Eu chamo e te fez Soltado vencedor 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 Eu chamo e te fez Soldado vencedor 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 Ah!